Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer a pipoca de leite ninho. Ontem eu fui fazer uma pipoca aqui em casa e eu resolvi filmar para mostrar para vocês. Eu acho que a maioria de vocês já sabem fazer, mas eu fiz em quantidade pequena. Então às vezes se você estiver com vontade de comer, estiver sozinho e não quer fazer muita pipoca, eu vou passar para vocês a medida que eu fiz, que dá um pouquinho só que você vai matar a sua vontade sem sobrar aquele tanto de pipoca para o outro dia. Essa pipoca já fez muito sucesso há um tempo atrás e existe diversos sabores. Além de leite ninho dá para fazer de chocolate, dá para fazer com vários aromas doces de leite, chocolate branco, é infinito. Eu fiz de leite ninho porque eu estava com muita vontade de comer essa e eu tinha os materiais aqui em casa. Quem sabe na próxima se eu fizer de outro sabor eu mostro também para vocês, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem, é uma receita simples, muito fácil, tem alguns segredinhos só, mas eu vou mostrar tudo para vocês agora. Vamos lá? Esses são todos os ingredientes que a gente vai usar para fazer a receita, eu já deixei tudo separado para poder facilitar o processo. As medidas são 1 quarto de xícara de milho para pipoca, 1 quarto de xícara de água, meio 1 quarto de xícara de óleo, 1 quarto de xícara de açúcar e 1 quarto de xícara de leite ninho, que é o nosso sabor. Eu já deixei a panela pronta, a tampa e a colher para a gente poder mexer. Eu vou ligar o fogo e vou começar a colocar o milho. Agora eu vou acrescentar o óleo. Logo em seguida eu vou acrescentar a água e agora o açúcar também. Com todos os ingredientes na panela é só ir mexendo devagar até começar a ferver. Aí já se passou mais ou menos 1 minuto e a água já começa a ferver junto com os milhos lá dentro. É bom ir mexendo até essa calda ficar mais espessa. Ela logo, logo, mais ou menos uns 5 minutos, ela já vai dar o ponto de estourar. Começou a estourar, é só abaixar o fogo e colocar a tampa para poder finalizar o processo. Assim que terminar de estourar todos os milhos, é só desligar o fogo, tirar a tampa. Aí sim a gente vai misturar para toda a pipoca pegar a calda que ficou no fundo e aí a gente vai colocar o leite ninho imediatamente. Esse é o segredo para que o leite ninho grude na pipoca para o leite ninho não ficar só no fundo da panela. Tem que ser colocado ainda quente. E o resultado é esse. Um resultado incrível. Uma pipoca crocante, docinha, uma delícia que todo mundo vai gostar. Muito bom para acompanhar o filme, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima receita. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho